Ovos caros, ovos baratos, ovos grandes, ovos pequeninos, todos esses ovos você vê aqui no canal Gordo Original. E hoje, galera, eu trago pra vocês aqui mais um lançamento da Cacau Show. A Cacau Show trouxe o seu ovo Cooks'n Cream da linha Dreams, e hoje a gente vai prová-lo aqui no canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Aiello, e esse aqui é mais um vídeo do Gordo Original. É, senhoras e senhores, a Cacau Show lançou aí o ovo Cooks'n Cream, só que da linha Dreams. A gente já sabe que a Cacau Show tem uma barra de chocolate, que é uma das baratinhas deles, que se chama Cooks'n Cream, óbvio, né? Só que agora eles lançaram um diferente, eles lançaram esse Cooks'n Cream da linha Dreams, que é uma linha um pouco mais chiquetosa e mais gostosa da Cacau Show, e a gente vai provar ele aqui hoje. Este ovo aqui, galera, ele é um pouquinho mais em conta, ele custa R$ 84,90. Existe, tomem cuidado, tá? Porque existe um outro ovo Cooks'n Cream da Cacau Show, que não é esse. É o ovo Cooks'n Cream normal, que é o do chocolate que eu tô falando pra vocês, que não é tão gostoso assim. É gostosinho, gostosinho. Mas não é esse aqui, esse aqui é diferente, é o da linha Dreams, tá? Tem essas duas opções esse ano, então tomem cuidado pra vocês não se enganar. Vamos dar uma olhada aqui nesse ovo, galera. Como eu falei, ele tem 400 gramas e custa R$ 84,90. Essa linha Dreams da Cacau Show, tanto a La Nut quanto a Dreams, são linhas um pouco mais especiais, em que os chocolates são um pouco mais elaborados. Chocolates não, os ovos, né? Eles são mais elaborados. Por isso que a gente tem que tomar cuidado aí, pra gente não comprar errado. Ó, como sempre, né? Aquele ovinho. É engraçado, pelo ovo da Cacau Show ser mais compacto, ele parece mais pesado, tá? Mas ele tem aqui 400 gramas, assim como o outro. E outra coisa legal da linha Dreams é esse chocolate que eles usam, tá? Que é um chocolate que, meu, parece muito Kinder Ovo, tá? No caso, quando tem chocolate ao leite, chocolate branco, que eu acho que é o caso desse aqui também. Ó, pra vocês virem a parte de fora dele aí. Opa, abriu sozinho, hein? Ô, dentro é bonito, né? Bonitão. Como será que ele é por dentro? Será que ele é gostoso? Será que ele é bonito? Veremos agora. É melhor eu não cortar aqui. É melhor eu cortar em cima da tábua, porque vai que o quebra-mesa é de vidro da minha mãe, né? Chocolate extremamente macio, ó. Eu não preciso nem fazer força direito. Era o que eu desconfiava. Vamos ver ele de pertinho aqui. Cheguei. Ó, gente. Então ele é aí, ó. Chocolate ao leite, né? Por fora. Chocolate branco por dentro, com essa cartucheadazinha aqui por cima. E, ó. Aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença, ó. Tem aqui o creme. E esse creme é o mesmo creme de chocolate branco que a gente teve no Panetone, né? Que... No Panetone Mil Folhas desse ano. É esse mesmo creme. Eu dei uma dedada, que vocês podem ver a marca do meu dedo aí. Com pedacinhos de biscoito. Então eles já acertaram muito, porque a gente já sabe que esse creme é delicioso, né? Então é isso que a gente vai comer hoje. Acho que eles acertaram demais esse ovo. Bora provar. Eu não tive como resistir, não dar uma dedada nesse creme aqui, galera. Porque logo que eu vi um creme mais mole, assim, branco, eu falei... Cara, isso aqui pode ser aquele creme do Panetone Mil Folhas. E se for, é maravilhoso. Porque eu comi aquele creme puro de tão bom que ele era. A única diferença é que a gente não vai ter os pedaços de massa folhada nele. Mas tudo bem. Temos aqui os cookies para substituir. Vamos ver se isso aqui vai ficar bom. É que ficou muito bom. Nossa, é muito bom. Caras. Sabe aqueles chocolates de cookies and cream de antigamente, em que o chocolate tinha muito sabor e ele derretia na boca quando você colocava na língua? Eu tô voltando há anos, luz, atrás, tipo, 2003, 2004. Onde, por exemplo, a Hershey's tinha chegado aqui no Brasil e ela trouxe a barra de cookies and cream e era fantástica. Logo que ela chegou, era ótimo o chocolate da Hershey's. Vocês lembram disso? Nossa, que saudade, cara. É esse sabor que tem isso. Pensa em qualquer chocolate cookies and cream que teve no passado aqui no Brasil que era delicioso. Que derretia na boca. É ele. É ele. É ele. Nossa, isso aqui tá muito bom, cara. Que saudade, que nostalgia, cara, comer isso. Delicioso. Delicioso. E vou falar um negócio, tá? Eu entendo que o de pistache seja mais querido, porque o pistache tá em alta, ele é mais refinado. Só que assim, essa combinação aqui tá bem melhor que a do de pistache. E ó, que a do pistache é absurda de excelente. Esse aqui é absurdo de perfeito. Nossa, que delícia. E ele é mais barato que o de pistache, meu Deus do céu, isso aqui tá muito bom. Esse creme de chocolate branco da Cacau Show é muito bom. Muito bom. Muito bom. Ó. Galera, esplêndido, tá? Esplêndido. Podem comprar sem medo de ser feliz. Isso aqui tá divino. Tá divino. Que felicidade, velho. Olha. Eu gostei mais do que o do de pistache, galera. Gostei mais. Gostei mais. Fazia... É assim, ó. Eu era um cara, quando novo, que amava cookies and cream. Tipo, eu ficava doido por barra de chocolate e cookies and cream. Eu achava aquilo magnífico. Minha mãe que me ensinou a gostar. Eu parei de consumir cookies and cream porque eu não via nada gostoso no mercado. Tipo, nada de cookies and cream me agradou. Porque ele teve uma mudança. Ficou com muito gosto de... Eu brinco falando que era gosto de sebo com biscoito duro. Parou de ter aquele sabor de chocolate branco, sabe? E aí, então, fui deixando de consumir. Isso aqui remete 100% ao que eu consumia antigamente, cara. Então, eu tô, tipo, muito feliz. Muito feliz. Cacau Show, um beijo pra vocês. Obrigado, tá? Foi caro, mas valeu a pena. Olha, se você é amante de cookies and cream do atual, esse aqui você vai pirar, cara. Pirar. R$84,90, galera. Minha lata pra ele, não tenho nem o que falar. Vai ser aí uma nota 10. Fantástico. Que legal, cara. Que legal, que legal. Eu tô feliz, velho. Sem dúvida alguma, satisfeitíssimo. Podem comprar. Isso aqui é maravilhoso. Chocolate ao leite, chocolate branco, mesclando, misturando com creme de chocolate branco e cookies. Meu Deus do céu, que explosão maravilhosa que isso faz na minha boca. É uma festa. Comprem essa festa pra vocês, que vocês merecem. Mesmo quem não gostar de cookies and cream, acho que esse aqui faz mudar de ideia, viu? Que é muito bom. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Já manda esse vídeo aqui pra pessoa que você quer ganhar esse ovo dela, tá? Manda, manda, manda. Vou deixar dois vídeos aqui pra vocês assistirem. Não se esqueça que amanhã tem mais, tá? Amanhã tem mais vídeo de ovo de páscoa. Então, a gente se vê no próximo vídeo do Gordo Original.